Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta quinta-feira 19 de dezembro, 21 horas e 25 minutos para estar trazendo para o canal Perfect Crypt, uma nova simuladora de mineração que estaremos aí avaliando neste vídeo. Esse projeto simula a mineração de Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Redcoin e Dash. E no cadastro você também tem a oportunidade de fazer a mineração, entre aspas, do dólar. O projeto concede aqui um dólar em capacidade de mineração para o SD para os primeiros 5 mil inscritos no projeto. O ganho diário é de 6% por um período de 30 dias. Programa de parceria para você indicar, oferecendo 10% sobre o montante do investimento dos seus indicados. A estatística da plataforma, 2 dias online, mais de 4.400 inscritos, então ainda é possível obter a capacidade gratuita. Existe aqui mais de 4.200 dólares em investimentos e 12.83 dólares em pagamentos. A estatística desta hype demonstra, pelo lado esquerdo, os últimos depósitos e mais à direita, as últimas retiradas. É possível também verificar as hashes de transação. Dá para ver aqui em Dogecoin que é possível fazer um saque com valor bem acessível. Pois bem, retornamos aqui à home page. Esta simuladora de mineração também tem a característica de fazer o sistema de exchange. Dentro da plataforma, você pode fazer troca do valor obtido na mineração, por exemplo, de dólar, para a criptomoeda. Vamos fazer aí esse teste para saber se esta simuladora de mineração está pagando ou não. Para você fazer o seu cadastro, mais no canto direito aqui, superior, clicar aqui em Registro. As seguintes informações, e-mail, username, senha e repetir a senha e clicar em Registro. Pois bem, pessoal, já estamos aqui logados na Perfect Crypt. Temos aqui, até o presente momento, um pouco mais de 2 centavos em dólar minerado. Não é possível alterar aqui a mineração. O valor concedido gratuitamente de 1 dólar está minerando exclusivamente o dólar. Caso você tenha interesse em minerar outro tipo de moeda, você precisa fazer um depósito. Vamos aqui, então, testar o sistema de exchange. Tem aqui depósito, investimento, exchange, a retirada, o withdraw e o programa de parceria affiliate. Vamos na parte de exchange. Vamos selecionar aqui dólar, pois temos 2 centavos para trocar. Vou trocar aqui, então, por Dogecoin. Vamos preencher aqui com 0.02 e clicar em Exchange. Obtivemos aqui quase 10 Dogecoins na plataforma. Beleza? O saldo aqui já foi subtraído. Temos aqui 9.45 Dogecoin. Vamos, então, fazer uma retirada, né? Vamos, então, clicar aqui na parte de Withdrawal. Selecionamos a opção Dogecoin, pois temos saldo, né? Aqui está nos informando que o mínimo de retirada é de 5 Dogecoins e cobra-se 2 Dogecoins de taxa. Vamos aqui inserir a nossa carteira de Dogecoin. Vamos clicar aqui em 9.45. Vamos ver se é possível sacar os DogeToshes também. E vamos clicar em Withdrawal Doge. Aqui está dizendo que foi subtraído 7 Dogecoins, né? 7.45 Dogecoin. O nosso saldo realmente já foi praticamente zerado. Vamos clicar aqui mais na parte superior em Histórico. Temos aqui o nosso depósito ativo, né? De 1 dólar. E temos também uma retirada, né? Meu pagamento, My Payments, né? E é possível visualizar aqui uma hash, né? Vamos clicar nessa hash para saber se realmente nos pagou. E está aqui, pessoal, uma nova transação. 7 Dogecoins e 45 milhões de DogeToshes foram pagos sem qualquer tipo de investimento, né? Então, vamos aí aproveitar enquanto o projeto está pagando sem fazer nenhum tipo de investimento. Beleza? Vamos voltar aqui, então, na nossa Dashboard. Para fazer investimento aqui nesta Hype, né? Ficamos aqui em Investir. Vamos selecionar aqui a opção Dogecoin. O mínimo de investimento é de 1 Dogecoin. Tá certo? No máximo, vamos aí deixar o link mais abaixo desta nova plataforma, né? Que simula a mineração de Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Redcoin Dash, PerfectCrypt. Lembrando sempre, gente, caso você venha fazer qualquer tipo de investimento em PerfectCrypt, saiba que este projeto pode vir a parar de pagar a qualquer momento. Beleza? Então, nunca, jamais, invista àquele montante que for de fazer falta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo.